E aí galera, beleza? Eu sou o Danete Vander e olha só a caixona que nós temos aqui dos correios desta vez. Meu, enorme aqui, já vou abrir com vocês. Especialmente para a turminha do onde você comprou, quanto você pagou. Dessa vez, pessoal, não foi lá no ebay.com, e sim, foi no grupo de Marvel Universe. Vou aproveitar para mandar um abraço aí para todos do grupo Marvel Universe do Facebook, onde tem várias postagens do pessoal mostrando as coleções, às vezes vendendo bonecos também. Mas chega de enrolação, vamos começar. Como essa caixa é grande, eu vou ter que abrir ela, fazer um corte nela aqui primeiro, antes de partir para o vídeo em si. Caramba, a câmera me trollou, eu estava abrindo aqui, achei que ela já estava gravando, mas eu esqueci de apertar o botão. Mas vamos lá, agora sim, já tiramos aqui quase todos os durex aqui. O que não desgrudou, vai desgrudar agora. Aqui temos o plástico bolho aqui, tirar aqui, opa, já saiu um blocão inteiro. Grudou ali num durex da caixa, mas agora sim, está aí o nosso embrulhão. Ih, vamos desembrujar, né? Vamos desembrujar. E mais uma vez, para os inscritos recorrentes do canal que vejam Marvel Universe, essa compra aqui eu fiz com meu amigo Paulo Dias, e esta figura aqui do Avok é dele. Olha que da hora, deixa eu dar um zoom aqui que está bem bacana isso aqui, ó. Marvel Universe na cartela original, acho que a única que teve aqui no canal foi a Electra. Vai estar passando aí no card, caso você queira dar uma olhada. Olha aí, ó, 40 reais aqui, ó, Marvel Universe. O Avok, vamos deixar aqui no cantinho. Olha, galera, essa aqui eu queria na coleção faz tempo, hein? Viúva Negra, daqui a pouco a gente vai dar uma olhada melhor, né? E por fim, olha só quem está aqui também, o Mercenário, olha, velho. Muito louco, ó, na caixa também. O Mercenário e a Viúva são meus. Olha aí os outros. É muito legal ver isso aqui, essa coleção é show de bola. Vamos botar aqui a caixinha, bota a Viúva aqui também, tira os plásticos bolha. E agora sim, a Viúva está aqui, né? Então, vamos abrir ela. Aí, focou, beleza. E agora, pessoal, que eu estou, como eu estou trabalhando durante a tarde, sobra só a noite para fazer os unboxings. Por isso que está uma luz meio zoadinha, mas espero que vocês entendam. Nossa, o que está acontecendo aqui? Eu não entendi. Como é que abre isso aqui? Vai ter que ser por aqui mesmo. Então, será que aqui abre? É, estou abrindo um salgadinho, ó, vamos ver. O que que é? É a Viúva Negra, moleque. É, meu, uma das figuras que eu mais queria, juntamente com o Nova, motoqueiro fantasma, o Visão, que eu queria bastante. Agora eu já consegui, a Viúva, o Visão também. Olha aqui, ó, o braceletezinho dela mexe, que legal. Mãozinha para a arma. Vou arrumar uma arma de alguém ali do Deadpool. Ou, em último caso, essa do Mercenário mesmo. Cabelão, bem legal a pintura dele, né? Você vê que é um vermelho, só que ele tem vários sombreamentos de preto, né? A voz até falhou aqui. Topzeiras, pezinho. Isso aí que é legal, velho. Não sei por que que eles fazem bonecos da... As articulações estão bem boas até, viu? Bonecos de mulher. E coloca salto, velho. Quem que vai combater o crime de salto? Ninguém faz isso. Nada a ver. Olha o cinto dela também. Ah, tem uma articulação aqui, ó, escondida, que eu não tinha visto. O cinto camufla bem essa articulação aqui. Show de bola. Oi, quase caiu a câmera. E agora, vamos ver. O do Paulo eu vou fazer... Olha, o Mercenário tá meio aberto já. Não sei aqui. Eu vou fazer um cortezinho pra tentar abrir a caixa dele sem zoar. Então, eu já volto aí. E bom, pessoal, aqui com um pouquinho de esforço, consegui fazer uma coisa aqui meio... Quase que impossível, ó. Vocês tão vendo que a caixa ainda tá colada aqui em cima, aqui do lado onde tava meio abertinho, né? O que eu fiz foi tirar aqui os durex que grudavam ela aqui do lado. Então, dava pra abrir. Daí eu tirei assim meio de ladinho pra não rasgar. E olha só. O que nós temos aqui, ó, o Mercenário aí na caixa. Quanto será que é esse boneco? Olha só, galera. Tava vendo aqui, ó, 2008. Vocês tão vendo? Esse boneco aqui tem mais de 10 anos que ele tá lacrado aí. E uma coisa que eu fui pesquisar nessa coleção dos Marvel Universe é que... Meu, as primeiras Waves eram muito legais. Eu não sei a partir de qual começou isso. Mas vocês tão vendo que ele vem aqui um distintivozinho da SHIELD. Aí, esses cartãozinhos top secret são todas informações como se fosse da SHIELD mesmo. É... O que os arquivos que a SHIELD tem sobre o Mercenário. E aí, mais pra frente nessa época, não sei se algum de vocês chegaram a ver, que teve os Vingadores Sombrios, liderados pelo Norman Osborn, como o Patriota de Ferro. Daí eles criaram a Hammer, que é como se fosse a SHIELD, só que um pouco mais radical e tal. Aqui, ó. Capaz que era ele aqui atrás, em vez do Nick Fury. Só que tem um adesivão aí, não vai dar pra gente ver. E aí, a partir daqui, os documentos eram como se fosse da Hammer, sabe? Então, era uma coisa bem legal, assim, que vinha mais com o boneco, depois que virou as últimas Waves. E depois, quando virou Infinity e Marvel Legends, aí desandou de vez. Nem os bonecos vinham direito. Mas chega de papo e vamos tirar aqui o nosso Mercenário. Eu acho que ele tinha um elastiquinho aqui atrás. Mas o negócio é tão velho que ele já... Ele quebrou. O negócio quebrou sozinho aqui no blisterzinho. Então, não vai ter problema pra gente tirar. Eu espero. Vamos tentar aqui sem machucar ele, porque ele tem uma faquinha aqui. Opa, eu bati na cama duas vezes. A terceira é música. Ele tem uma faquinha, ó. E aí, esse negocinho aqui, ó. Ixi, tá meio melado aqui. É, meu. Elástico é um perigo, ó. Aproveitar, vou dar uma dica por experiência própria. Pra você que guarda suas cartinhas, né. O Pokémon, o de Naruto, sei lá. Yu-Gi-Oh! Amarrado num elástico, meu. Evita isso aí, viu. Porque eu perdi muita cartinha, porque o elástico, ele apodrece. Você pensa, não, mas o elástico que eu tenho é novo. Peguei esses dias... É, velho. Deixa ele lá esticar no tempão, que você vai ver que ele vai secar. Vai zoar todas as suas cartas. Olha, tá tudo zoado aqui, meu Mercenário. O negócio tá parecendo cola quente. Mas o boneco em si tá bem legal. Vamos dar um zoom aqui. Olha aí que legal. Sorrisão dele, né. Que ele é um personagem, assim, bem falastrão e tal, né. Se acha. E o corpinho dele, vocês vão ver que é a mesma coisa do arco inimigo dele. Que eu vou pegar ele já já. Tem essa faquinha aqui de passar pão, mano. Não sei se é um dardo isso aqui. Se era pra ser uma faca, mas... É meio estranho, né. Deixa eu tirar uma volta aqui, que eu venho mais pra trás pra focar melhor. E nessa outra mão aqui, que eu achei bem legal. Que ele vem com as cartas dele, né. Que ele joga um negócio tão rápido, assim, que o negócio vira como se fosse uma arma, né. Aqui é o outro lado das cartas, ó, o vermelho. Bem legal as detalhes, né. Tirando isso, ó. Articulaçõezinhas tão legais. A articulação do pé dessas figuras aqui são boas até. Esse corpinho, a única coisa que eu acho meio zoado nele é que os personagens ficam um pouco corcundas, ó. Não sei, acho que aqui esse... O trapézio descendente, né. Ele é muito grande pro tamanho do corpo. Fica meio desproporcional, sabe. Mas tá show. E ele também acompanha esse riflezinho aqui. Que é um riflezinho meio molendo até, ó. Nossa, olha. Um riflezinho de borracha. Mas aí ele tem uma faca. Onde é que eu vou botar esse rifle? Não. Nesse lugar, não. Ai, caramba. É... Será que eu consigo... Tem alguma coisa amarrada nessa faca? Ah, agora que eu fui ver, ó. Não sei se vai focar. Eu acho que não. É bem difícil. Mas... Aí, consegui. Veio um plastiquinho enrolado na faquinha pra proteger ela. Que doido, né. E agora vamos ver aqui o riflezão. Aí, ó. Um mercenário com um riflezão. Você vê que da hora, mano. Dois acessórios aí na figura que veio com uma mãozinha diferente. Já bem pintadinha e tal. Mas, sinceramente, eu acho que eu vou deixar ele com uma faca mesmo. Que ele com arma, mano. Não é legal o cara deixar ele com a faquinha. E pronto. O rifle já zoou a mão dele. Ela tava durinha. Eu fui querer inventar. Sabe com quem esse rifle aqui vai ficar bom? Olha só a nossa viúva. Aqui, ó. Tinha pego o rifle que veio com o Deadpool. Mas deixa eu colocar esse aqui pra ver se... Ah, nessa mãozinha aqui não fica bom, não. Deixa eu ver nessa. Aí, ó. Ficou da hora, hein. Bem legal. Aí, o mercenário... Vamos ver aqui o... O pacotinho dele agora. Olha aqui, ó. Top Secret. Totalmente secreto. Ai, será que eu vou conseguir abrir sem estragar isso aqui? Peraí que eu vou tentar na maciota. Aí, galera. Consegui aqui, ó. Abrimos aqui sem rasgar. E tá chegando mensagem. Mas vamos ver aqui os cartunzinhos. Olha, tem um código pra botar no site que... Nem adianta. Eu já tentei entrar nesse site. Ele não existe mais. Vai direto pro site da... Da Hasbro atual. É... E aqui tem a... Tem a cartinha, ó. Caso vocês queiram ler. É muito legal isso aqui mesmo, ó. Tá tudo em inglês, mas... Ó, quem escreveu essa carta foi o Sr. Fantástico. Doutor... Dr. Reed Richards. Aí, aqui tem uma descrição dele. Ele... É... Status... Overall Mental States. É... Seria como status mental geral, né? Alguma coisa assim. Que ele é meio doidão, né? E recomendações, ó. Caso você queira combater ele. Bem legal. É um documento da... Da Shield. E aqui nós temos esse... Cartãozinho dele, ó. Que legal. Cidadão americano. Ó, Lester. O último nome é desconhecido, ó. Caramba. Aca Benjamin Poindexter. Aí, ó. Codinome. Cabelos loiros. Olhos azuis. Tem, ó. Peso também. Poderes. Ó. Registro de super-humano. Bem legal, né? Ainda tem uma foto dele. Pô, mano. Era sensacional essas... Essas figuras antigas. E agora? Bom, nossa. Enrolei pra caramba nesse vídeo. Mas... Vamos agora abrir o do Paulo. Que esse aqui eu vou... Vou deixar pra... Pra abrir amanhã. Que já tá tarde, como não é meu mesmo. Agora os meus eu vou arrumar. É, eu tinha dado uma arrumada na galera, ó. Em comparação com o demolidor ali. O mesmo corpinho, ó. Aquele trapézio descendente maluco. O cinto. Aquele... Esse cintinho aqui, ó. Você mata na hora. Que ele tem um... Um quadradinho ali no meio. Mas bem legal. Então. Vamos abrir o avóquio. Bom, voltamos aqui. Pessoal. Olha só. Consegui tirar o avóquio aqui da caixinha. Tá avóquio aqui. Mas como é que é o nome dele? Paulo Dias, afinal. Qual é que é o nome dele? Destrutor Alex Summers. Irmão do ciclopinho. Ele tá no negócio. Olha o blue também. Alexandre Summers. É. E por que que tá a avóquio ali? Porque é o nome dele original. A avóquio não é nome de helicóptero do Battlefield? Cara, eu não sei. É... Tem uns... Action... Cara, é da Action não. Herói da Marvel que tem um nome diferente. Mas é isso aí. Vamos deixar ele aqui atrás, então. E... Bora ver o avóquio, Paulo. Que nesse vídeo aqui já teve a Viúva Negra, já teve o Mercenário que também tá... Show de boleta. O Fanatica é de Bernardo, o Mercenário é Buzai. Tá ligado? Olha aí, Paulo. Ó, agora, agora. Agora é a hora, ó. Olha. Quero ver como é que... Esse corpinho aqui dos Marvel, eu não sei, eu acho meio zoado, viu? É, meio muito magro, né? Eu acho ele meio magrelão. É, like a Homem-Formiga, punho de ferro, Homem-Aranha. Mas, ó, eu não gostei dele não, Paulo. Um boneco feio. Eu acho que... Não, curtiu? Não. Eu acho que eu não queria um pra minha coleção desse aqui. Desprezando meu Havoc, cara? Não, não. Eu só tô falando assim, que gosto é gosto. Cada um tem um, né? Ó, o efeito dele eu acho mais legal que ele em si. Só que eu já tenho um efeito desse aqui, que veio com o Homem de Ferro. Eles reaprove... É o mesmo, eles... É o mesmo, igualzinho. Eles reaproveitaram. Reaproveitaram, ó. Pera aí, vamos ver aqui. Pronto, olha lá. Ele tá fazendo jarra de sucutangue de... De... Tutti Frutti. Essa pose de Jojo aí do Tutti Frutti azul, aonde? Olha, Paulo, o senhor veio com bazinha. O meu... O meu mercenário não veio com base, sabia? Mas você veio na caixa? Veio na caixa. Ah, eu não vi, mas eu não vi a paga. Aí, Paulo, então... Você vai ficar sem, né? Porque eu vou pegar pra mim. Mas pra que ele vai pegar uma base que você nem tem o Action Figure? Não, mas eu posso fazer muitas outras coisas com ela. Ah, vai fazer sim. A gente negocia isso com ele. Não, vamos lá. Tá devendo uma ação no meu Cavaleiro da Lua. Ih, eu não sei de nada, hein, galera. Eu não sei de nada, galera. Agora outras coisas que ele pegou de mim, já. Ixi! Paulo, não comprometo. Nossa! Denúncia. Olha, tá grosso esse Top Secret aqui, hein? Deve ter mais coisas. Eu não sei de nada. Tá, é do crime. O pessoal não vai ensafar. Tá, minha. Aí, Paulo, olha aqui, ó. O Top Secret do Avoc, o Destrutor. Essa aqui já é... Ô, mano, os caras tão zoando aqui, mano. Desculpa. Essa aqui já é da organização Hammer. Você nem sabe quem que eles são, né, Paulo? Sei, sei. Não sei mais, mano. Eu já expliquei no vídeo, você vai ter que assistir. Mas esse aqui tá grossinho. Ele vem alguma coisa junto que no outro lá não vem. Vamos ver aqui, ó. Tem o... Olha, olha. Loiro. O que que é isso aqui? Yonks? Yonks. O que que é isso? Isso aí tá em francês, né? Ele é mutante. É verdade! Pô! Eu tô vendo que o bagulho tá... Nossa, o Avocão, ele... Ele não é daqui, não, mano. Ah, bem que eu vi aqui que tem uns negócios... É tá em francês, mano. Tá de portada, galera. É, eu achando que era... É tá bem do país de gado, quer dizer... Oxe. Mutante, ó. Caramba. Ué? Paris. Ué? Ah, não. Tá da vida. Ah, olha aqui, ó. Ice Brown. Ah, olha só, pessoal. Da NetWander é cultura, ó. A gente aprendeu hoje que Yonks são olhos. Olha que legal. Olha só. Aí, ó. Altura e peso. Vamos ver. Só o pessoal pausar que vai ver também. Altura e peso, como que fala, Paulo? Talê e pod. Pod. É. Sexy. Sexy. Chevox. É o quê? Chevex? Chevette é o carro do Blue. Nem tem, hein? Nem tem. Caraca. Olha aqui, ó. Top Secret. Ó. Hand Victoria. Ó, tem um e-mail dela aqui, ó. VHAND. Arroba. Gov. SP. Sei lá. O S. Primeiro de novembro, ó. Dez e meia. Norman Osmore. Aí, ó. Terminei. Oxi. Tá em português, mano. Olha aqui. Terminei o dossiê. Olha só. Contendo o perfil de Scott Summers. Nossa, que da hora. Mas peraí. Por que que a caixa em francês... Por que que ele enviou carta pro Duende Verde? Que deideira. Não. Norman Osmore é o Duende Verde. É verdade. Então, é porque o Duende Verde... Eu falei? Você não sabe por que que é a Hammer. Ah, da Hammer? A Hammer é quando o Duende Verde... O Norban Osmore, como patriota de ferro, se apossou da Shield. Olha só. Ele criou a Hammer. Você sabia disso aí? É um ligador em sombrio, né? Aí, ó. Mano, a caixa tá em francês. Aí, um lado aqui tem em português e o outro tá em espanhol, ó. Senhor. É quase o suco do Chávez. Acabo de terminar o expediente sobre Scott Summers. Arriba. Arriba é mexicano. Ah, tem outro aqui, Paulo, ó. Tem cabelo vermelho que faz... Eu não coloco, senhor. Ah, do Pica-Pau. Não peguei. Pô, olha que legal, mano. Tem em português isso aqui. Do Pica-Pau do Dias. É, o Pica-Pau do Dias. Vamos ver aqui, ó. E essa aqui é a... Monsieur, tem que demandar. Já terminei o dossiê sobre Scott Summers. O francês tá pegando mais. Sir, I finished the background dossiê on Scott Summers. Se você ler pro Blue, ele consegue. E aqui tem tipo um manual de estudo, um manual do mundo aqui. Ai, Paulo, ó o manual do mundo aqui, ó. Por que manual do mundo? Por causa do manual? Porque é um manual, só que... Olha aí o Norman Osborn aqui, ó. Norman, de novo. Norman, é, eu tô... Tô delexo hoje. Mal tu faz qual, ele fala, não. Mas é isso, pessoal, acabou o vídeo. Como esse aqui é um outro dia, eu já guardei aqui, botei nos lugares, ó. A Viúva Negra ali, já tem também o Mercenário, tá lá no fundo. Pega essa lanterna aí, Paulo. Mostra aqui em cima. Mira pra cá, mira pra cá. Olha que coleção linda, gente. Aí, galera, agora sim. Ainda vou chegar nisso aí um dia. E logo mais, vai ter mais um vídeo de Marvel Universe, né, Paulo? A gente já gravou aqui, ó. Tá pra chegar, hein, galera. Então vai sair logo mais, então não deixa de se inscrever no canal. Segurem-se nas suas cadeiras. E deixar o gostei, e se você curtiu o vídeo, e vídeos novos a cada três dias aqui. Então é isso, né, Paulo? É isso aí, galera. Falou. Links na descrição aí de tudo. E eu vou indo nessa. Dá um, dá um. Um grande abraço a todos e... Falou. Até mais. Até mais, aí. Eita. Já arrumei minhas coisas, viu, cara? Desculpa. Eu também. O que é isso aí? Ué, vocês compram isso aí aonde? Veio na caixa, né? Que tava aqui. Eu sei, mas aqui isso aí veio do Brasil, não veio? Veio. Ah. Bom, voltamos aqui. Nossa, embaçou tudo a lente, velho. Eu vi. Putz, que merda. Bateu branco. Não. Bateu branco. Foi pra... Ih, caramba.